O Instituto Federal de Santa Catarina está com mais de 2 mil vagas abertas em 69 cursos de qualificação profissional e gratuitos. As aulas serão ministradas em 15 cidades do estado. O processo seletivo varia de acordo com o curso, podendo ser por sorteio ou análise socioeconômica. O resultado será divulgado no dia 17 de março. Se você tiver interesse, é só se inscrever pela internet. Até o dia 14 de março.